Sem fazer cara feia, porra Esse é o DJ LC E DJ Faís Chegamos pra parar 2021 daquele jeito Não fica triste comigo se essa novinha puxar minha camisa Não fica triste comigo se essa novinha puxar minha camisa Porra, LC, eu já falei pra você parar de ficar com essas pirãs Se não fizer direito, a bandida faz perfeito Eu já falei que eu vou dar o meu melhor Seu pirô é só o meu e pronto, acabou É mentira É mentira Vai, vai É mentira É mentira Se não fizer direito, a bandida faz perfeito Se não fizer direito, a bandida faz perfeito É mentira É mentira Meu pirô é só seu Meu pirô é só seu, querida É mentira É mentira Vai, vai É mentira Meu pirô é só seu Vai, vai Tá novinha passar, afrontando, jogando a bunda da caixa Se não fizer direito, se não fizer direito, a bandida faz mentira É mentira O favo vai sem brinco Vai, vai Vendendo até cagar, chorar, fazendo ela mamar na rua Vai, vai Dia de baile é só loucura Droga Vai, bunda Misturado Vai, vai Joga a xerégua pro seu surtado Vai, vai Joga xerégua pro seu surtado Vai, vai Joga xerégua pro seu surtado Mal de base Joga xerégua pro seu surtado Vai, sem fazer cara feia, porra Esse é o de Jale e Saia E DJ Faís Chamo pra parar do M21 daquele jeito Quando o PH seca, nós no YouTube fudeu